Salve, salve, rapaziada! É Eric aqui, vamos lá. A LPL tá no seu finalzinho, tá tendo muito jogo, inclusive, nesses últimos dias aí. Como eu já expliquei aqui pra vocês, lá na LPL a gente tem a famosa Lower e Upper Bracket, né? Então tem os times que acabam perdendo, mas tem uma outra oportunidade. Rolou, inclusive, algo assim com a G2, né? G2 fez a Miracle Run lá da Lower Bracket, barra varrendo todo mundo e acabou sendo campeã da LEC. E a gente tá tendo, a gente teve hoje, né, definição de quem vai pra final da Upper Bracket, beleza? Entre RNG e TES, ou seja, quem vencer já tá na grande final da LPL, aí quem vencer é realmente campeão de tudo. E quem perder vai ter mais uma chance ali na Lower Bracket, beleza? E, rapaziada, lembrando que vocês conseguem ver tudo isso, os jogos que a gente vai ter, etc. Tudo lá no Mais Esportes, na página, beleza? Na nossa página de cobertura lá da LPL. É só entrar no site e você clica aqui em LPL. A gente tem isso pra LCS, né, CBLOL, MSI, beleza? A gente tá tendo Masters agora, né? Hoje, inclusive, tem G2 e Loud, você também consegue pegar tudo isso lá. Então, entrem, acessem o Mais Esportes, beleza? E é isso, rapaziada. Hoje, então, vamos ver como que foi esse RNG contra a TES e vamos lá. Rapaziada, vamos começar falando aí sobre esse primeiro jogo, né? O jogo 1 ali, a gente tinha até tido um First Blood ali em cima do Jack Love, porém, a TES vai começar a pegar muita vantagem no jogo, né, a partir dessa luta aí no Dragão. Onde eles acabam pegando ali 3 abates, né, fora o objetivo. A TES é um time, né, que diferente de outras equipes pelo mundo, é um time que foca muito nesse Dragão no início do jogo, né? O Tian, geralmente, ele tá sempre por lá entre os 5, 6 minutos de partida. Ele é um campeão, né, um jogador, né, campeão também, né? Porque o Tian já ganhou o Mundial, mas ele é um jogador que gosta bastante ali de fazer o Dragão no início da partida. A gente vai ter também, rapaziada, essa luta no Arauto aí que vocês já estão vendo. E a TES, né, de novo vai conseguir já aplicar um pouquinho mais de vantagem já desde o iniciozinho ali nessa fight, né? Vão conseguindo ali alguns abates e tudo mais. O Jack Love nem tava nessa fight, aí pra vocês terem noção. E a TES conseguiu ali, então, o Arauto, né, conseguiu ganhar de novo essa fight. Aí já era uma vantagem ali um pouco, né, considerável ali pra TES, né? A TES vai estacando esses Dragões, como eu falei, né, algo que eles acabam, né, fazendo bastante. O Xiaohu dá esse jibri no Knight aí enquanto o Tian tá fazendo esse segundo Drake ali. E lá em cima acaba que o EYW também consegue pegar uns abates agora, né? Ele vai conseguir essa eliminação ali pra cima do EY, que não é muito bom também, né? O EY acaba dando aquela famosa entregada, né, rapaziada? Mas, ó, a play onde a TES realmente ganha muito gold é essa dos 15 minutos, onde, né, o EY chega ali pra poder daivar o Jack Love, mas, né, custou tudo pra eles, porque a gente teve um double TP do EYW e do Knight ali atrás e conseguiram a eliminação de mais três jogadores ali da RNG. Então foi aquela coisa, né? A TES matou o Jack Love, beleza, mas a gente matou três jogadores seus, né? A gente já tinha levado mid, agora a RNG vai levar também, então, esse bot. Então, assim, foi muito bom, né, se você colocar na perspectiva ali da RNG. Essa jogada foi muito boa, snowballou muito ali o gold pra eles. E, rapaziada, esse jogo, então, foi muito bem controlado ali pela TES, né? Até chegar nesse ponto onde seria, né, a possível alma da TES. E a TES obriga a RNG a ter que lutar mesmo estando atrás em gold, né? Essa não é uma diferença bizarra que, tipo assim, meu Deus, não tem como a RNG lutar, mas quando a gente coloca, né, e olha a diferença de itens dos midlaners, por exemplo, né? Quando a gente olha a diferença de alguns jogadores específicos, a gente vê que a TES realmente dava mais forte pra essa fight. Então, o Way, por exemplo, até consegue o smite ali, mas, né, a fight é totalmente um desastre ali pra RNG. E isso abre muito as portas pra TES poder iniciar esse barão ali aos 23 minutos, né, com muita tranquilidade. Eles vão ali, né, o Wayward vai sozinho conseguir parar o Way ali do outro lado, né? Não tem como esse Volibear entrar. A RNG tenta, né, de algum jeito ali o Galo, dá um flash pra frente, vai que ele consegue roubar, mas não consegue também. Então, assim, a TES conseguiu muita vantagem naquela luta e aplicou muito bem ela pra poder fazer esse barão. E aí, pessoal, o resto vocês já sabem, né, barão ali 25 minutos, gol de lead ali, né, muita vantagem XP também, né, pra TES. A RNG vai acabar dando, né, vai acabar dando um engage ali, né, não foi nem engage, né, o Ming foi andando reto, tomou um charme. Eles acabam morrendo todo mundo, né, a TES tava com toda essa vantagem, buff do barão. E aí, é o famoso, né, acabou o jogo, então, a TES abre essa série com 1 a 0. É estranho, né, mas assim, eu achei muito estranho a jogada ali, do jeito que a RNG acabou tentando contestar ali, né, tipo assim, era muito arriscado. Se eles perdessem a fight, claramente eles iam acabar tomando GG, né, o time tava perto da base deles, com o Wave, com o Barão, e o Ming acabou morrendo de graça ainda, no final das contas. Bora pro jogo 2, pessoal. Nesse jogo 2, de novo, a TES vai conseguir pegar uma vantagem no início, não vai ser tão grande, igual foi naquele jogo 1, né, que a gente viu. Mas a TES, de novo, vai ir conseguindo aplicando, né, uma certa vantagem. Achei legal também que, de novo, a RNG tava com um plano bem definido, né, que é tentar, de alguma maneira, não deixar o Jack Love crescer nessas partidas, né. Contra a V5, tem inclusive vídeos aqui no canal dessa série entre TES e V5, o Jack Love foi um cara que ele cresceu muito na fase de rotas, né, ele tava sempre conseguindo uma lane phase muito boa. Então a RNG tava, sim, de qualquer jeito, tentando impedir, fazer com que o Gala conseguisse botar essa vantagem ali na frente do Jack Love. Eu senti bastante isso, né, a RNG tava com um pouco de medo dessa lane phase aí do Jack Love, e nesse jogo 2 eles acabaram tomando de novo, né, igual vocês viram nessa play. Foi todo mundo pra tentar matar o nosso Joãozinho Amor e ninguém conseguiu, né, a eliminação pra cima dele. Mas a RNG é um time também, né, que nunca desiste, eu diria o seu nome, né, rapaziada. Então vai ter mais jogo, vamos lá. Vamos chegar a esse ponto da partida aqui, rapaziada. Olha só, 23 minutos, a TES tem uma vantagem de 3K de gol de mais nada demais, né. Realmente não é uma vantagem gigantesca assim. E aí, o Xiaohu consegue um ultimate muito bom em cima do Ming, e depois ele consegue, cara, esse taunt em 3 jogadores. Tem o follow-up do Wei ali com o ultimate do Hacker, que é simplesmente incrível, né, foi muito bom. O Wei ainda vai pescar o Mark ali no final. Então a RNG conseguiu um Ace Clean, sem morrer ninguém. Então, sim, era um gold, era uma vantagem de gold que a TES tinha, que não era muito grande. A vantagem ali, ainda tinha um dragão e tudo mais. Então, o jogo tava melhor pra TES? Tava, mas não tava tão... não tava ganho ainda. E a RNG mostrou isso, né. Eles conseguiram, então, uma luta muito boa, trabalharam muito melhor com o que a composição deles poderia trabalhar. E aí pegaram agora esse barão. E depois, né, que essa comp da RNG pega essa certa vantagem. A Jinx ficou muito grande, cara. A Jinx ali, você consegue ver, né. Enquanto o Jack Love tem dois itens e uma picareta, a Jinx já tá com três itens. Vai chegando no ponto, assim, que fica um pouquinho delicado ali. Vai ficando cada vez mais difícil, né, pra TES lutar. A gente vai ter de novo, então, mais uma fight ali aos 27 minutos. De novo, né, o Gala consegue ficar bem tranquilo. Free hit ali. A gente tem de novo um ultimate muito bom também do Xiao Ru, pessoal. E aí, a RNG simplesmente varre todo mundo pra garantir um a um nessa série. A vitória em si só vai vir ali aos 30 minutos, mas já tava muito bom o jogo pré-RNG, né. Eles conseguem essa fight aí de novo. Ultimate bom do Xiao Ru, né. E de novo a Jinx conseguindo bater muito livre, leve e solto ali nessa teamfight. Cara, foi realmente, assim, um jogo onde a TES tava pegando vantagem, mas ainda não tava ganhando o jogo. E uma bobeirinha deles, a RNG pegou muita vantagem. E aí, a RNG não perdoa. E aí, pessoal, vamos pra essa terceira partida. Adivinha quem pega vantagem do jogo de novo? Cara, é a TES, velho. A TES é um time que tem um rally game muito forte, não tem como. O rally game desse time da TES é sempre muito monstruoso. Então, sim, de novo, a TES vai pegando certas vantagens. A RNG não muda tanto aquele plano de jogo que eu tinha mencionado. Olha ali, 8 minutos, olha onde que o Way tá. Tá ali o Way, ali na bot lane, né. Eles fizeram muito isso durante essa série. A lane phase do Jack Love é uma lane phase muito forte. Ele mostrou isso contra o Folt e a RNG não queria sofrer da mesma maneira que a V5 sofreu nessa lane phase. Ah, uma coisa legal que a gente tem que citar é que o Lee Sin foi picado nesse jogo aí, pessoal. E o Lee Sin não perdeu um jogo ainda nos playoffs da LPL, tá? Passou ali o Aver, opa, peraí, passou o Lee Sin pra mim aqui? Beleza, me dá o Lee Sin aí, cara. Esse jogo, pessoal, vai ser o jogo mais coreano que a gente teve nos playoffs até agora da China. Vai ser um jogo muito metódico, né, os times se analisando, olhando, fazendo muitas danças do Baron, né. Tentando sempre punir, às vezes, um objetivo um do outro. Vai ser realmente um jogo muito metódico. Olha só, os times tentando ali fazer um abate ali na side, viu que já não deu? Tão voltando e tudo. Então, sim, foi realmente um jogo muito metódico, com poucos abates comparado com o que a gente tava vendo em toda a série. Foi realmente assim, por isso que eu até brinco, né. Foi a partida mais coreana, onde os times ficaram muito tempo fazendo esses mindgames e jogando bastante o mapa, em vez de, né, realmente tá fazendo aquelas lutas e contestando tudo, igual a gente tava vendo na série até agora. E aí vai chegar um momento onde parece que a Tess perde a paciência e resolve iniciar esse barão, né. Eu não acho errado a Tess, nesse ponto aqui, né, 34 minutos, eles iniciarem o barão. Eles tão com uma comp forte, né, o Knight tá com a sua rabadon ali já e tudo mais. O grande problema foi que a Tess acabou fazendo isso sem se preparar pra fight, né. Eles tavam comitando completamente em tentar pegar o objetivo e eles não se colocaram numa posição que seria confortável pra eles lutar. E aí acaba acontecendo a luta desse jeito, né. O Tian, ele, por exemplo, usou o ultimate dele pra poder ir embora do pitch ali, em vez de usar o ultimate dele pra fight, né. E a gente tem ali, então, o Bin conseguindo fazer um flunk muito bom e a NG é quem foca na fight. Então, tipo assim, foi um desastre pra Tess, porque a Tess perdeu na briga de smite, já que o Ei roubou o barão, e também perdeu ali na fight. Então, assim, eu não gostei muito de como a Tess acabou fazendo isso, né. Eu não acho errado, por exemplo, eles iniciarem o barão, mas eles tinham que iniciar o barão pra beitar a RNG e focar completamente na fight. E não botaram o barão como a sua única chance, como eu senti que eles acabaram fazendo ali. Tô bem engraçado, né, mas assim, até agora a gente tem três jogos onde a Tess saiu na vantagem. E bora pro quarto jogo. Eu te pergunto, o que vocês acham que vai acontecer nesse quarto jogo, Eric? Cara, a Tess vai pegar vantagem de novo, rapaziada. E olha só as composições dos dois times, né. A Tess vem com uma comp muito boa pra esse início de jogo. Galion, campeão bom pro early game. Volibear, campeão bom pro early game. Tem Leona, tem o Nara ali também contra o Gragas. E ainda tem uma Zaya contra o Aphelios, né. Essa Zaya, obviamente, ela vai começar a encher o saco e ser muito mais chata do que o Aphelios muito mais rápido, né. Então assim, cara, é realmente uma comp ali que a Tess pegou pra poder criar essa vantagem no early game. E eles conseguem pegar essa vantagem, né. Eles pegam a vantagem no Galio, eles vão pegando essa vantagem ali na bot lane também, né. Dessa vez não teve aquele campezinho em cima do Jack Love. E ele conseguiu pegar essa vantagem na lane. Eles vão pegar esses primeiros dragões. Então a Tess, de novo, vem fazer o seu jogo e vem focando bastante no early game. Foi um jogo também onde o Knight pegou muitas kills, cara, com esse Galio, né. E é muito engraçado porque ele pega tanta kill com esse Galio. Olha ali, ó, os oito viros rápido, ó. O Wei tentando ali campar o Jack Love e ele acaba dando uma kill ali de graça pra Zaya. Mas foi muito engraçado porque o Galio ficou muito grande nesse jogo. Mas aí, o que que acontece? Olha só, 17 minutos de jogo. A Tess tá pegando o seu terceiro Drake. Beleza, se tacaram dragões. É uma alma da montanha que, pô, obviamente, é uma ótima alma ali. É uma alma que vai te ajudar a lutar. Mas, assim, não é uma alma que vai... Você pegou e você automaticamente ganhou o jogo. E o que a Tess vai fazendo, cara? A Tess não conseguiu criar uma bola de neve do Gold, né. Tipo assim, eles estavam na frente em ouro 2, 3K. Eles não conseguiram fazer com que essa vantagem de 2, 3K virasse 5, 6, 7. A RNG conseguiu manter o Gold bem parelho o tempo todo. Então, vocês podem ver ali, olha só. Tá sempre a RNG um pouquinho só, né, atrás. E a Tess não consegue realmente criar essa bola de neve. A RNG inicia esse barão aos 22 minutos que eu achei uma maior doideira. Porque, beleza, eles conseguiram pegar o barão, mas morreu todo mundo. E lembra o que rolou no jogo 3, cara? Poderia ter, né, um smite errado ali. Ou um smite muito bom ali, por exemplo, do Tian. O Tian, cara, poderia ter acabado, né, sendo um desastre total. Porque vai morrer todo mundo da RNG ali, pessoal. Até simplesmente vai catando por um, né. O EYWARJ é quem consegue matar o Xiaohu lá embaixo. Depois eles vão catando todo mundo. No final, né, vai ter uma play muito legal assim, cara. Que eu vou ter que elogiar porque acho que ele fez uma jogada brilhante. Olha só, o Gala, ele vai beitar ali a galera. O Ming vai dar um slow e flashar, né. Eles sabiam que o Ming era o único com flash, então eles planejaram ali, né. Acredito que teve uma conversa bem rápida ali. O Ming viu que ele era o único que poderia sair vivo. E o Gala meio que beitou ali pra poder se sacrificar. E o Ming conseguiu continuar com o buff do barão, pelo menos. Mas, assim, não foi, né. Nada demais. Mas, a única coisa boa desse barão pré-RNG foi que tirou o barão do mapa pra Tess não fazer esse barão. Porque a comp da Tess, com certeza, dependia muito de ter um buff do barão pra poder, né, dar o GG. Pra poder, né, abrir mais o mapa. Não é tão fácil pra eles, assim, conseguirem abrir um mapa sem esse buff do barão. E aí, pessoal? A Tess tá com a vantagem... A mesma vantagem. Tem 15 minutos que eles estão só 3k de gold na frente. E o late game dessa comp da RNG é muito melhor, né. A gente tem uma Félio, a gente tem um Ryze, a gente tem alguns campeões ali que vão crescendo bastante. E aí, olha a play que a Tess tenta fazer aos 27 minutos. Eles vão tentar daivar o Gala ali. Não conseguem, né. O Gala joga muito bem, né. Ele usa o seu flash pra fora pra não tomar ali o dano do Galho também. E ainda tem a Lulu chegando. E, cara, é um desastre total pra Tess ali essa jogada. O que mais me entristeceu quando eu assisti isso é porque faltava 20 segundos pro barão nascer. A Tess podia simplesmente ficar, né, sentadinho ali perto do pitch do barão, perto do rio. Obrigar a RNG a entrar neles. Mas não. A Tess, no final, numa medida desesperadora ali, acabou tentando, né, daivar o Gala. Não conseguiram um bom dive, não conseguiram uma boa jogada. E aí se complicaram demais na partida porque depois dessa play quem vai fazer o barão de novo é o RNG. Então, assim, um jogo onde a RNG ficou atrás em gold, a partida toda os caras conseguem fazer dois barões. Faz sentido isso? Não faz, né, rapaziada. A Tess pegou a alma, beleza. Mas tomaram ali esses barões e o Galho tava ficando grande demais. E aí, né, vou até zicar ele agora porque aos 30 minutos o Galho dá uma emocionada aí. E essa falta de flash que ele gastou naquele dive foi cobrada. E quando esse Galho cai em cima do Aphelios, não tem como. Então a Tess vai até ganhar essa fight. Mas, cara, de novo, na minha visão, acho que a Tess teve uma decisão muito ruim ali do que eles fizeram. Eles ganharam essa fight e eles não foram direto pro ancião, né? Eles poderiam ter explodido esse ancião ali em, sei lá, 10, 15 segundos. E ter depois um push com o buff do ancião, com quatro jogadores ali com o buff do ancião, por exemplo, né? Em vez disso, a Tess vai meio que... Eu senti que eles estavam pensando que talvez poderia rolar um GG ali. Então eles vão levando esses minions. Eles conseguem levar essa torre. Os minions, né, estão sendo bufados pelo buff do Baron. E aí a Tess não vai conseguindo, não consegue mesmo fazer, né? Não consegue dar esse GG que eles estavam imaginando. E aí a gente chega nesse ancião. O Wei, ele pula no pitch com o cronômetro. Ele ganha muito tempo. E olha o dano que o Galha deu ali em todo mundo. Então a gente vai ter a RNG ganhando essa fight e podendo fazer o seu terceiro Baron na partida. Rapaziada, né? De novo, eu acredito que a Tess poderia ter simplesmente feito aquele dragão ancião ali com calma, né? Depois que eles ganharam aquela fight. Então, de novo, uma decisão que eu não gostei muito ali da Tess. E mesmo com o buff do Baron, a gente vai ter, né? Os dois times ali, a Tess tentando no desespero um GG ali pelo mid. E, cara, é um desastre total, porque a Tess tá perdendo naquele 2v2 que tá rolando do Galho, NAR contra Ryze e Gragas. E eles tão perdendo no 3v3 também. Então, tipo assim, cara, a Tess tentou de algum jeito, mas eles tavam perdendo em todos os lados. E aí o Galha tava grande demais. Não tinha como. O Shao Hu conseguiu chegar ali, né, no flank pra poder eliminar o Jack Love. E a RNG com esse buff do Baron, já, né, tendo eliminado dois jogadores. O Knight sendo o terceiro ali, e a RNG só precisa de puxar. E eles estão na final da LPL, rapaziada. E, pessoal, o que eu falo é o seguinte. Deixaram a RNG chegar na final da LPL. A RNG é aquele time que a gente conhece. É o time que nunca desiste. É o time que tem que tomar cuidado. É o time que eles são muito espertos em jogar o mapa. Eu sempre vejo essa RNG como um time, né? Eu falo isso diversas vezes aqui no canal. Um time muito espertinho, né? Eles encontram vitórias em partidas difíceis de vencer. E a gente viu isso, né? Já a TES, cara, conseguiu vencer quatro RNG e, mesmo assim, perdeu três partidas. Então a TES, claramente, é um time que, assim, precisa de trabalhar muito mais nas decisões que esse time acaba tomando ali, né? Depois, lá pros 15, 20 minutos. É um time que fica completamente perdido, mesmo tendo um RNG forte, né? É o que eu falo da TES. Muito dedo, pouco cérebro. E é isso aí, pessoal. Quem quiser, né, você consegue apostar na LPL através da Rivalry e tal. Vou deixar o link aqui na descrição, lá do Mais Esportes, explicando tudo como que você faz pra poder apostar na Rivalry, tá, rapaziada? Esse vídeo já ficando por aqui. Lembra de entrar no Mais Esportes também pra poder acompanhar e ver quando que é os próximos jogos da LPL e poder ver como que tá a tabela ali. A RNG já tá na final. A gente tem V5 e TES agora pra ver quem é que vai jogar a grande final contra a RNG. Ou seja, podemos ter uma revanche aí, tá? É isso aí. Deixa o like, se inscreve no canal. Um grande abraço. Valeu e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho